Acabei de me mudar e um amigo meu, Matheus, ele me ajudou a acontecer a mudança. E João, ele já tá chegando com os nossos itens. Deve estar chegando do amanhã. Ei, Matheus. É verdade. Então, eu vou... Olha, o castelo disse que é melhor pegar um pouco de comida antes de... Tá bom. Tô um peixinho aqui, tô um peixinho. Ah, tá bom, eu vou pegar um mil. Tá bom, eu vou pegar um mil mesmo. Ah, não, aqui não. Pega um pouquinho de peixinho aí. Agora vem, 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 vem. Vem, peixe! Oh, eu achei um livro. Eu achei um livro aqui. Coloca um pouquinho de peixinho aí, porque eu perdi mais. Nossa, eu só peguei quatro? Sério? Me deu duas coisas. É sério, velho? Eu só peguei quatro peixinhos. Como assim? A minha geladeira era maluca. É porque ela só abre do avesso? A comida foi parar lá fora. Eu não acredito, velho. Pera, deixa a comida lá. Cadê você? Eu não tô bugada na porta. Sai do quintal! Oh, tô aqui! Sai do quintal! Ai, né? Sai do quintal! Vem, eu vou ler o livro. Eu vou ler o livro. Vamos esperar aqui fora. Olha, o Vênus. Eu vou ler o livro aqui. Então, eu quero vocês para um teste. Meu laboratório é aqui do lado. Boa sorte. Bora? Bora vir. Pera aí, eu vou guardar aqui na caixa de encomendas. Isso? Tá bom, eu disse que queria testar. O que é isso? Eu acho que é um trix. Pera aí. Deve estar chegando um carrinho aqui. Pera aí. Oh, chegou os carrinhos. Os carrinhos não chegaram. Tirei um. Oh, é. Eu peguei. Bota aqui agora, senhoras e deus. Oh, que eu sou... Bota aqui agora, senhoras e deus. Meu Deus. Ó, senhoras e deus. Fala, carrinho. Eu não consigo nem pegar. Estou tentando pegar com o bife na mão. Eu acho que a gente perdeu os carrinhos. Ah, não. Os carrinhos estão aqui do outro lado. O quê? Os carrinhos estão do outro lado. Ah, gente. Pronto, eu tenho os carrinhos aqui. Inicia. Ah, é. Bugou, bugou, bugou. Ah, tá bom, tá bom. A gente perdeu. Ah, eu consegui. Tá bom, a gente perdeu. Vamos lá fora. Você vai ser. Vamos lá fora. A gente perdeu. O resto é coisa. Sentista, você vai ser. Oh, burro. Vem aqui. Eu fiz burrice. Oh, vem aqui no quintal. Você passou pela primeira... Olha isso. O robô. Eu vou subir lá em cima. E você ficar aí pra ver o que acontece. Tá bom. E se acontecer uma coisa, você... Você vem aqui. É o robô do Titã? Aqui tem dois. O robô do Titã? Ativei duas. Agora eu vou ativar. E agora... Não mexe em nada. Oh, cai. Cai. Eu cai. Eu... Eu... Agora mexe. Agora... Não mexe em nada. Só quando... Só quando você me ver embaixo pela telinha do robô, você mexe. Tá? Tá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá em cima pra eu ver o que acontece. Se você ativar a alavanca. Mas eu tava tentando fazer isso mesmo. Mas eu não consigo subir a escada direito mesmo. Eu não tô conseguindo subir. Subir a escada. Eu não tô conseguindo. Eu tenho que ficar reto. Eu tô pra frente. Não, eu tô conseguindo. Agora sobe lá em cima. Aí tem outra escada de mão. Não é nada. Quase caí. Vai aí e mexe pra eu ver. Ele tá mexendo a bolinha. Que maluco, meu Deus. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa daí. Deixa daí. Deixa daí. Deixa daí. Eu vou subir em cima. Você vai ver o que acontece. Se ativar. Eu... Eu acho que você não tá... Sai de cima do robô. Sai. E aí vai lá fora. Eu vou... Ah, eu saí. Tá com uma perna. Tá bom, vai. Fora aí. Tá bugando. Tá bugando. Que da hora, velho. O bug. Tá muito da hora. Que legal. Meu Deus. Tá quebrando o negócio só do bug, velho. Uou. O que é que é isso? O que a gente tá fazendo? O robô tá tendo soquinho, 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 soquinho. Às vezes a mão sai dele. Ele ficou mexendo a mão. Ele ficou mexendo a... Às vezes a mão sai dele. Eu vou desativar. Vou desativar. Eu vou desativar aqui. Eu desativei. E começar a chuva. Eu acho que é melhor a gente ir pra casa. É mesmo, velho. Vamos lá pra casa. Au. Ah, desculpa. Eu vi tudo. O que é isso? É, me desculpa mesmo, velho. Ô. Já que você tá muito longe da sua casa, eu vou deixar você dormir aqui em casa na cama de João. Não faz... Não... Não deixa a marca na cama de João, tá? Hã? Não deixa a marca na cama dele? Se você deixar a marca na cama de João, ele vai debulir sua casa. Ele é muito bravo. Olha pra mim. Olha. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tô dormindo. Tá aqui. Ó. Ó. Não deixa uma marca na cama dele, senão ele vai te matar e vai demolir sua casa e sua cama. Mas eu não tenho. Vem. Mas sai.